Agora eu vou conversar ao vivo com o vereador Fabinho Ludovirge, o Fábio Documentos, Fabinho Documentos, que está nos atendendo gentilmente, são 12 horas e 16 minutos. Boa tarde, Fabinho, tudo bem? Boa tarde, Gil, boa tarde, telespectador da Música, tudo bem, sim, graças a Deus, Gil. Muito bem. Fabinho, você chegou a contrair a Covid-19, você era apontado como suspeito, confirmou ou não? Sim, confirmou, eu tive a Covid-19, me resguardei 14, 15 dias, deu na sexta-feira, aí eu voltei só na segunda, depois que eu testei negativo novamente, fiz outro teste, negativo não, né, dá o IgG positivo e o IgM negativo. Não estava mais reagente o vírus, né? Não estou mais, a gente não está mais reagente, não repassa mais o vírus, né? Que bom, que bom, fico feliz com a informação e a gente espera que em breve o Luciano também possa dar essa notícia para a gente, ele que é seu colega lá na Câmara e ficou no estado grave na UTI, inclusive do hospital. Bom, Fabinho, já voltou ao trabalho, está trabalhando normalmente? Estou trabalhando, desde ontem, graças a Deus, como é bom trabalhar, viu, Gil? É muito difícil ficar dentro de casa, dentro de um quarto. Trabalhar faz bem para a gente, graças a Deus. Está certo, Fabinho. E já estou sabendo também das notícias aí. Ah, sim. Bom, eu acabei de trazer a informação aqui, né? A Prefeitura está oficiando a Câmara sobre o prazo de 45 dias para adequação da lei autorizativa do projeto de mobilidade urbana. Eu vou pedir para o Rafael mostrar o ofício que a Prefeitura recebeu da Caixa Econômica Federal, concedendo o prazo de 45 dias para adequação da lei do contrato avançar cidades. Está aí, portanto, o detalhe. Agora, pode voltar para a gente, Fabinho. Nesse ofício também, que eu acredito que você já teve acesso, né? Pelo menos a informação já está rodando desde ontem. A Caixa diz que ou muda-se aquele artigo lá, aquela mudança no contrato, ou então a Prefeitura, o contrato será suspenso, cancelado, e a Prefeitura ainda vai ter que devolver duas medições. Como é que você vê essa situação a partir de agora, Fabinho? Por favor, fique à vontade. Bom, Gil, em primeiro lugar, primeiro, quem tem que dar prazo para a Caixa, a Caixa está querendo dar um prazo para a Prefeitura, sendo que ela não fez a obrigação dela, ainda que nós estamos comprovando na FEI. Ela cita aí um artigo que nós da FEI vamos mostrar que esse artigo da lei, desse artigo do contrato, encontra-se totalmente irregular. Além do mais, é uma questão resolutiva que o Prefeito assume uma responsabilidade de alterar posterior alguma coisa que não cabe a ele. A Caixa poderia aceitar? Também não sabemos. Também é isso que nós estamos fazendo, identificando na FEI. Sei que está em segredo de justiça, mas já estou finalizando o relatório. Estou te passando alguns detalhes aí, em primeira mão. Mas está em segredo de justiça por quê, Fabinho? Quem pediu o segredo de justiça? Está em segredo, na verdade. Quem pediu o segredo foi nós, da Câmara Municipal, para nós consultarmos as declarações entre os secretários. Mas nós já ouvimos os secretários necessários, entendeu? Então, agora nós estamos finalizando já, já está indo para os sinais da FEI. Já identificamos o que nós precisávamos. Eu solicitei ao vereador Guilherme para a gente ouvir essas duas pessoas que assinam o ofício, que eu acho que vai ser importante, que da Caixa Econômica, a gente só ouviu, a gente só ouviu da Caixa Econômica Federal, a Natália, que é uma gerente regional. Então, eu solicitei para o Guilherme, talvez, para ouvir mais essas duas pessoas aí. Até porque, Gil, a gente tem várias coisas para se pensar nesse momento. Ninguém no Brasil saberá como vai ser depois da pandemia. Muitos empresários emitindo, arrecadação caiu cerca de 30% a 40%. Que forma será que vai continuar os cofres públicos? Então, nós temos várias coisas também, nós vamos analisar. Nós, quanto vereador, eu tenho a minha posição quanto vereador, eu tenho um ouro de direito de votar lá na Câmara. Mas, eu tenho alguns questionamentos ainda, nesse sentido. Agora, Fabinho, a questão econômica. A questão econômica. Você acha que um empréstimo de R$ 29 milhões pode complicar a situação financeira da Prefeitura daqui para adiante, é isso? Pós-pandemia? É, a gente não sabe como vai ser. Eu não estou dizendo que vai prejudicar, viu? Até porque, até porque tem, eles vão argumentar, e lógico, tem que argumentar, eu argumento de uma forma e de outra, que tem a carência de 24 meses. Então, se começou agora, em janeiro, tem janeiro de 2020, provavelmente vai começar a pagar isso, 2022, desculpa. A gente tem essa consciência, né? Mas, olha, eu acho que nós vamos finalizar isso positivo, vai ser positivo para o município. E, com certeza, nós vamos saber aí da melhor forma que podemos conduzir, né? Eu, administrando o meu mandato, vou me posicionar da forma que eu acho que tem que posicionar e que as pessoas que eu defendo me pedem para posicionar. Tá, agora, Fabinho, vamos colocar. Vocês, eu estou falando com você porque você é um vereador que nunca teve aliado, apesar de ter sido eleito no mesmo palanque, você nunca teve aliado ao prefeito Walter Cavaenha, você sempre teve uma posição mais independente e depois mais até oposicionista. Mas, esse grupo que se formou agora, recentemente, na Câmara, vocês são contra ou a favor a essas obras previstas no contrato? O que você sente dos seus colegas? Olha, eu posso dizer por mim, tá? Eu sou totalmente favorável às obras de mobilidade, totalmente, às pontes da Avenida Brasil, principalmente. O recape da Avenida dos Trabalhadores não era prioridade e muito menos o corredor de ônibus, que está no mesmo pacote. O corredor de ônibus não devia nem existir nesse momento no nosso município. Sim. Não é a realidade do momento. Mataram várias árvores, centenas de árvores erradicaram de lá e agora a população já está sofrendo com aquela terra na frente das casas que tem que ser resolvida. Não era prioridade e da forma que está hoje é necessário. Somos favoráveis às obras, entendeu? Ninguém era favorável às obras, mas o questionamento é a alteração de garantias, né? Sim. Alteração de garantias. Nós não discutimos obras, não existe obra na lei. Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que lê a lei que foi reprovada vai dizer que não tem obra. Tem alteração de garantia. Alteração de garantia do contrato firmado entre a Prefeitura e a Caixa, onde, num primeiro momento lá atrás, o prefeito se compromete a posteriormente enviar uma lei à Câmara mudando uma cláusula. Essa lei foi enviada e os vereadores não aceitaram. Você pode explicar novamente o porquê para quem está nos acompanhando. Eu quero agradecer a grande audiência nesse momento aqui na Mogiplay. É, a gente, nós não aceitamos a alteração de garantias conforme previa em lei. Conforme previa anteriormente. Sim. Então, estava prevendo de uma forma. A gente, os questionamentos são diversos, principalmente porque essa alteração ficou um ano dentro da gaveta do prefeito. Por que não se pensou nisso? Se assinou o contrato, se é 27 do 3 de 2019, porque imediatamente, como ele tinha assumido o compromisso, ele já não enviou para a Câmara. Esperou as obras que estão em andamento, a utilizar 2 milhões da população, para agora ele está com o embolo na mão. Quem vai devolver os 2 milhões? Com certeza, se tiver que devolver, a CES vai responsabilizar o prefeito municipal para devolver do bolso dele. E não do município. Deixa eu só explicar, Fabinho. A Caixa diz no ofício agora, enviado para a Prefeitura, e a Prefeitura oficiou a Câmara, que se em 45 dias a mudança de garantia não for feita por meio de lei, o contrato será suspenso e a Prefeitura terá que devolver. É dos 2 milhões que já foi gasto nas obras que foram feitas aí, Fabinho, até agora, é isso? Então, é bom que a população também saiba, Odil, que a Prefeitura, ela utilizou as obras, que começaram as obras, que começaram os contratos, com a lei irregular, fizeram dois pagamentos da Caixa Econômica Federal, repassou para as empreiteiras dois pagamentos, a Prefeitura repassou a contrapartida, que está na casa de 1 milhão e 700 a 2 milhões, eu não tenho bem preciso esse valor, mas é na casa de 2 milhões, e agora a Caixa, aí a Caixa, na hora de repassar esse dinheiro, ela utiliza o artigo 24, que é a mera liberalidade, eles aceitaram fazer dois pagamentos com a lei irregular, agora ela não quer usar mais a liberalidade para continuar os pagamentos. Quem cometeu um crime? Por que a liberalidade poderia ter utilizado lá atrás e hoje não? Fabinho, Fabinho, deixa eu perguntar para você, não há possibilidade de um entendimento, sem que haja tanta polêmica em relação a esse assunto, já que você e os demais vereadores se colocam favoráveis a essas obras no plano de mobilidade, não há possibilidade de um entendimento, ou esse entendimento é impossível diante da repercussão que isso tomou há 45 dias atrás, quando você e outros vereadores foram aí acusados, entre aspas, de responsáveis pelo fim do contrato? O Gil, o entendimento, o diálogo faz parte da política do início ao fim. A Câmara está à disposição para dialogar com o prefeito. Eu já me coloco à disposição do prefeito, ao vivo para você, para que ele nos atenda, para nós podermos discutir isso. Eu estou à disposição, a Câmara está à disposição. É que o prefeito reúne com meia dúzia, que é a base dele, ele não reúne com a maioria, não é meia dúzia, senão seria a maioria. Não é meia dúzia, é cinco. É meia dúzia porque ele reúne com alguns secretários também. Então é uns oito, é o vice, mais dois secretários lá. Então é uns oito, ele reúne com uns oito, com as oito pessoas, e toma as decisões, e acha que a Câmara tem que ser subserviente e fazer as decisões que ele quer sem diálogo, entendeu? Então eu me coloco à disposição. Estou aberto a dialogar no momento que ele quiser, seja por vice-conferência, seja no gabinete dele, seja na Câmara Municipal, e eu acho que tem que dialogar. A política é a essência do diálogo. E com certeza quem vai ganhar é a população. Fabinho, a questão política, a questão ano eleitoral está pesando na forma de agir dos vereadores esse ano? Ou da Prefeitura? O ano eleitoral também está mudando a forma de agir? Ô Gil, a população pode tirar as próprias conclusões sobre a Prefeitura, se está mudando ou não. Então, é muito simples, é só olhar a postagem de obras que a Prefeitura vem postando no último ano. É só a população ter a ciência que essa lei, a primeira vez que foi aprovada essa lei dos 29 milhões, foi em 2017, e as obras só iniciaram em 2020. Mudou alguma coisa por ser ano eleitoral ou não? Agora, a minha posição, quanto vereador, eu não respondo por outros, é a mesma. A gente precisa dialogar, a gente precisa entrar no ponto de entendimento sim, tá? Eu vou até pôr outro questionamento aqui, que devemos pôr isso em pauta. O próprio contrato prevê também 6% de juros ao ano, prevê 2% de juros de taxa de administração ao ano e mais 1% de risco. Agora, se nós estamos alterando a garantia, qual é o risco? Qual é o risco? Não dá... Se tem que rever, se tem que refazer, nós estamos tirando o risco da Caixa Econômica, 1% ao ano, Júlio, é 280 mil reais. Em 20 anos, dá 6 milhões de reais. Se a gente tirar 1% dessa taxa de risco, nós vamos economizar 6 milhões da população. Isso foi discutido? Pela feitura, não. Certo. Entendeu? Tá bom, Fabinho. Então, obrigado pela... Pode concluir, fica à vontade, pode concluir. Me coloco mais uma vez. À disposição de qualquer pessoa que queira questionar ou que queira conversar comigo sobre esse contrato ou qualquer outra coisa sobre essa lei, e ao prefeito municipal, o senhor Volker Cadeanha, vem dialogar com nós. Nós estamos à disposição, prefeito. Nós sempre tivemos à disposição para dialogar. Tá certo. Obrigado, Fabinho Ludovico, pela sua participação aqui na Mogi Play. Sucesso aí para você na sua volta ao trabalho desde ontem. Muito obrigado. Parabéns pela audiência, parabéns pelo trabalho na Mogi Play. E me coloco à disposição aqui sempre que necessário. Valeu, um abraço. conversamos, portanto, com o vereador Fabinho Documentos. Fabinho Ludovir de Filete, ele que é opositor agora, de uma posição de oposição, já falando sobre como ele recebe essa informação aí da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu sobre os 45 dias que a Caixa dá.